Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe o seu like, pois isto é muito importante para o crescimento do canal e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo, falaremos dos morteiros pesados recentemente entregues ao Exército Brasileiro. Entre os dias 8 e 9 de junho, o Arsinal de Guerra do Rio, subordinada à Diretoria de Fabricação por intermédio de militares da Divisão Industrial, realizou a atividade de entrega de mais um lote de seis unidades do morteiro pesado de 120mm, MRP-120, incluindo dois para as tropas da Caatinga, no Nordeste, que foram entregues ao Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamentos, Relativo ao segundo lote de dez morteiros revitalizados este ano, totalizando cerca de 20 entregues somente em 2022. O processo de modernização desses morteiros passa pelos seguintes procedimentos Desmontagem de todo o material para inspeção metrológica e realização de manutenções corretivas e preventiva de peças Conjunto do morteiro, troca de peças, conjuntos que sofreram mudanças de projeto, limpeza de esforfisticação, pinturas e lubrificação, fornecimento de nova caixa de acessórios, ferramental, sobressalentes e de novos aparelhos de pontaria. Modelos Estopim MA21, fabricados pela Ares Aeroespacial e Defesa, esses procedimentos padronizam morteiros de 120mm, com sistemas mais robustos e confiáveis, resultando no modelo MRP-120MUR2, de maior disponibilidade. E na oportunidade, também foram recolhidas cerca de 11 unidades do morteiro de 120mm, oriundos de diversas organizações militares do Brasil, para revitalização ao longo de 2022 e 2023. Modelos Estopim MA21 Modelos Estopim MA21 Legenda Adriana Zanotto